Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez, galera, trazendo pra vocês um aviso rápido aqui que hoje às oito e meia vai ter live stream de álbum online, ok? A gente tá fazendo essa live assim meio que de surpresa e tal, porque amanhã eu tenho compromisso, sábado talvez eu não vou estar aqui, então eu tenho outros conteúdos pra trazer pra vocês e hoje seria um dia ideal pra gente fazer uma live aí de álbum online. Já que não saiu o vídeo também no canal, então a gente pode fazer junto aí. Se você não tem álbum online, vai ter um link aí na descrição que você pode pegar o jogo pra você e jogar, no caso pegando o pacote fundador, né? Infelizmente ainda não liberou o Closed Beta pro Open Beta. E galera, se você tem o álbum e quiser jogar comigo, a gente vai estar disponível talvez no TS aí, eu vou chamando aos poucos o pessoal que tem álbum pra jogar aqui, ok? A gente vai farmar, eu vou mostrar algumas coisas, algumas novidades pra vocês, vão tirar algumas dúvidas e qualquer pergunta, qualquer coisa durante a live vocês podem postar aí nos comentários, beleza? Então hoje, às oito e meia, espero vocês aqui no canal, ok? Vamos lá então jogar um pouquinho de álbum. Falou, fui! E aí